Já voltei, gente! Hora de arte, de cultura, todas as terças-feiras aqui no SBT e você tem Seven Cultural 3. E é com o apoio do governo do estado de São Paulo que mais um Seven Cultural está no ar. E olha, hoje vai ser muito, muito lindo, porque eu tô com dois queridos aqui, a Regiane Silva Cury, que é artesã das artes plásticas, e o Guilherme Vinhático Cury, que também artesão das artes plásticas. E olha, você já vai ficar bobo com as fotos que a gente vai mostrar. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Tudo ótimo. Obrigada por estarem aqui e por trazer pra gente uma arte tão legal, gente, que é esse estilo chamado Odamin. Você já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar, fui estudar a pauta ontem, daí eu quero que vocês me contem o que é esse estilo e como é que ele foi criado. Bom, o estilo nasceu de uma necessidade de a gente estar enquadrando o nosso estilo artístico dentro dos estilos atualmente convencionais já existentes. Temos o cubismo, tem o surrealismo, tem vários estilos artísticos que são os estilos que outros artistas, desde o passado até o momento, sempre vêm criando. O que acontece? Como o nosso estilo artístico possui algumas características que não se enquadram nesses estilos, então nós precisávamos adequar. Ou a gente faria um estilo igual de outras pessoas, ou manteríamos o nosso, daríamos um novo nome, iríamos atrás de patente e tudo mais, pra poder estar registrando esse estilo. E vocês criaram juntos? Sim. Ai, que legal, gostoso, né? Quatro mãos, é isso? Isso, exato. Nossa, que bom. E ó, me fala uma coisa, o que é uma arte simbolista? Porque lendo a pauta eu percebi que, se eu não tô errada, essa arte que vocês criaram agora, ela é uma arte simbolista. Como que eu sei, na hora que eu tô lá vendo, né, apreciando uma obra, que ela se encaixa? É que as nossas obras de arte, você pode observar que tem vários símbolos nela, símbolos diferentes, né? Então, a gente estuda as religiões comparadas, e conforme a gente estuda, a gente vai colocando no quadro. Isso, toda essa parte de semiótica, que é o estudo dos símbolos, né, essa questão dos signos, não signos horóscopo, mas sim os signos, símbolos no geral. Então, essa simbologia, ela está presente nas obras de arte. Desde o momento em que a gente começa a fazer as obras, até o momento em que ela conclui. Porque, por exemplo, quando a gente vai projetar a obra de arte, a gente já projeta ela com a ideia de que alguém que vai assistir o telespectador, ou o espectador mesmo, ele pode tocar na tela e sentir o relevo dela. Então, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, deficientes visuais, pessoas com baixa visão, eles podem tocar na tela. Então, como você explica um símbolo pra uma pessoa que nunca enxergou? Então, é uma forma didática, é uma forma bem pedagógica, até, e inclusiva, de poder levar a arte pra várias pessoas. E eles trouxeram, inclusive, aqui o quadro, eu vou colocar algumas imagens pra vocês aí, ó. Eu passei a mão nesse quadro que vocês estão vendo e consegui sentir tudo isso que o Guilherme me falou agora. É um mais bonito que o outro. Esses que vocês estão vendo aí, são as imagens que a gente fez no nosso celular, porque eu fiz questão de mostrar pra vocês realmente tudo isso que você explicou e eu achei muito bacana. E olha, gente, eles fizeram, estão fazendo, uma exposição, chora, chora, bebê, uma exposição internacional, mas não é aqui não, bebê, é no Metaverso. Eu achei isso chique demais, achei moderno demais, e eu queria que você explicasse pra gente. Primeiro de tudo, quem nunca ouviu falar em Metaverso? Bom, vamos lá. O Metaverso, ele... Vamos dizer que o mundo gamer, aonde as pessoas jogam videogame, eles fazem uma imersão maior. Então, alguns utilizam óculos, né, de realidade aumentada, outros não. Simplesmente utilizam o game mesmo, no celular, no computador, pra poder estar imerso e conversando com pessoas de todo o mundo. Então, é um local aonde pessoas do mundo todo têm acesso, é uma plataforma aberta, né? Claro, recomendamos sempre que, se você ouvinte for acessar o Metaverso, ou for recomendar pra alguém que acesse o Metaverso, se a pessoa for menor, 18 anos, que esteja acompanhada de um responsável. Sim, sim, sim. Porque é um ambiente aonde pessoas do mundo todo estão e de todas as idades, né? Então, lá existe um avatar, aonde nós fizemos o quê? Por eu ser programador, não exerço a profissão, mas sou programador, eu desenvolvi, então, o avatar, parecido comigo, um avatar parecido com ela. Deixamos lá customizados pra você em casa, se você quiser acessar, basta acessar o nosso site www.odami.art. Tá aqui embaixo. Isso, que vocês... Vai ter lá os links certinhos pra vocês acessarem a página direta do Metaverso, e lá vocês vão poder customizar o avatar de vocês, colocando roupinha, colocando... Eu, inclusive, fiz até minhas tatuagens no personagem. Ah, não! E a gente, você pode entrar lá e pode... Pode. Você entra lá, você vai ver, inclusive, se eu estiver online na hora, ou manda no Instagram, o Instagram nosso é o arrobaodami.art, né? Você manda no Instagram, ela fala assim, ó, tô entrando no mundo, no universo, tem como você entrar lá pra você me apresentar a galeria? São cerca de 20 obras de artes em cada um dos dois universos. São dois mapas diferentes, um mapa voltado mais pro público infantil e um mapa mais pro público adulto. Ou seja, engloba todo mundo. Todo mundo. A intenção, a ideia é essa. Tem áudio, vídeo, tudo pra ficar muito legal. As crianças amam e podem aprender sobre arte também, e os adultos também, que principalmente é o público que mais dá um feedback pra gente nas redes sociais de que entraram no nosso universo lá. Então, além de tudo isso que o Guilherme falou, é uma grande oportunidade pra gente acessar o Metaverso, pra gente conhecer um pouquinho, não é? É um bom caminho aí, né, esse das artes, pra gente que não tá muito ambientado, ficar por dentro de tudo isso. Ó, quero agradecer vocês. Primeiro de tudo, parabenizar, porque eu sei que viver da arte hoje em dia não é fácil, né? Não é fácil. Parabéns por vocês fazerem sempre a quatro mãos. Eu achei isso muito legal também, por vocês serem um casal. Parabéns mesmo, achei lindas as obras. Obrigada por estarem aqui. E, por favor, reforça o convite pro pessoal lá de casa, porque eu quero que todo mundo conheça. Ah, sim, então acesse o nosso site, gente. É www.odamin.art. Muito bem, tá tudo bonitinho aqui, tá? Obrigada. Obrigado. Muito legal, né, gente? E quem está em casa gostando desse quadro, pode assistir todas as gravações, acessando também o site 7cultural.com.br. Ele está todo reestruturado, com muita informação para você, inclusive todos os vídeos que você vê aqui no SBT e você às terças-feiras. Acesse para conhecer, tem muita coisa legal lá. O Fernando fez com muito carinho para que todos tivessem acesso, ok? Olha lá, olha lá, olha lá, mira lá. Aí você pode acessar também, combinado? Fernando, um beijo.